O que fazes tu com esse ar tão sombrio e arrastas os pés fingindo andar? Por onde lançaste dos olhos o brilho que escondes por trás do sorriso que usas? Pareces fluir, mas és arrastado e largado nas margens do rio do dia. Que escondes no peito, que abafa o teu grito, que forças tu geras para não sucumbir? Engoles as lágrimas e apertas o nó que trazes no peito escondido de nós, mas sabes, não sabes, a mim não iludes. A perda que sentes e a dor que te inunda é tua. Só tua, só tua mastigas, no corpo digeres, veneno ela espalha, corrompe-te a luz que sempre foi tua. Acorda guerreiro e solta esse grito, entrega-te essa dor, sai desse turpor, que a vida tens, também é só tua. Agarra-a nas mãos, enterra-a no corpo, não largues nem estragues o que te foi dado. Que olhes no espelho e sintas a chama, que nada destrua o ser que tu és.